Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, no vídeo de hoje o que temos? Vamos conversar, eu vou falar pra vocês o que eu ando fazendo no meu cabelo porque virou uma pauta muito grande lá no meu Instagram, porque o meu cabelo não está caindo. Gente, assim, quando eu lavo meu cabelo dá pra contar nos dedos quantos fios caiu no meu cabelo. E aí tava todo mundo me perguntando o que você tá fazendo e assim, não tem nada específico, tipo, ai, eu tô tomando algum suplemento, não, não tô tomando nenhum suplemento no momento, eu não tô usando tônico, porém, eu tô tendo uma rotina. Ah, se eu tô dando mais atenção, não vou falar pra vocês que eu tô tipo, ai, eu lavo meu cabelo, não, quer dizer, eu lavo meu cabelo, é óbvio. Mas não tem algo que é muito específico, sabe? São apenas hábitos que eu estou fazendo no meu dia a dia que você vai conseguir encaixar no seu dia a dia. E aí, é lógico que depende da sua rotina, eu sei que cada pessoa tem uma rotina diferente, né, e eu sei um dos meus privilégios também que eu tenho por conta que eu trabalho em casa, então é muito mais fácil, ainda mais eu trabalhando e falando sobre cabelo, né, então assim, consequentemente, eu vou cuidar mais do meu cabelo por conta disso. Mas enfim, vamos lá, gente. Pra quem não sabe, eu estou loira. Hoje eu fiz um tratamento de hidratação, usei a linha da Weed Care, que eu recebi aqui, pra quem não viu o vídeo de recebidos, eu vi que vocês amaram o vídeo de recebidos, né, gente? Vou trazer mais. E vocês gostaram bastante, e eu gosto bastante também de gravar, e eu gosto bastante de receber. Eu sou aquelas pessoas que se uma blogueira fala, gente, tenho recebidos, eu já fico, mostra, pelo amor de Deus, amo ver recebidos. Enfim, gente, vamos lá. Como eu havia falado, né, meu cabelo ele parou de cair muito, e isso não é de agora. Faz mais ou menos uns... na verdade, desde quando eu coloquei a trança. Estou falando pra vocês colocarem a trança pro cabelo parar de cair. Mas foi onde eu comecei a perceber... Ó, calma, né, vou usar esse olhinho aqui da Oboticário. Eu acho ele bem leve, muito legal passar ele antes de finalizar o cabelo, porque ele é leve. E como eu vou usar um creme, que é esse aqui da Berruma, mais pesadinho, eu falo em... pesado em óleo, aí eu gosto de usar esse aqui mais leve. Desde quando eu coloquei a trança, gente, eu senti... Assim que eu tirei a trança, o cabelo caiu bastante, né, que é normal cair, por conta do tempo que você fica com a trança. Calma aí, outro produto. Eu tô usando esse Divin aqui antes de finalizar o cabelo, porque o Divin tem ativos que tratam o cabelo. Então eu uso... pego esse pouquinho aqui, ó, espalho por todo o cabelo. E aí, gente, depois disso eu comecei a perceber que o meu cabelo tinha parado de cair muito. Eu lavei o cabelo depois, aí eu vi, tipo, tanto de cabelo que eu fiz. Gente, que coisa estranha, só essa aqui caiu de cabelo? Porque normalmente o meu cabelo caía esse tufinho assim, ó, gente. Isso aqui pra mim já era normal, porque na transição capilar, caía isso aqui. Na transição capilar caía muito. Então, assim, se você tá na transição capilar, no meu ponto de vista, é normal o cabelo tá caindo mais, tá bom? Então, assim, eu achava que o meu cabelo não caía por conta que eu comparava o meu cabelo com o tanto que caía na transição capilar. E do mesmo jeito, esse tanto não é um tanto... é muito, assim, pra quem lava o cabelo. É um tanto normal. Só que agora, gente, tem vezes que eu lavo e meu cabelo caí fios. Olha isso. Meu cabelo caía, ó, caía esse tanto. Olha isso aqui, gente. Tipo, é muito pouco. E teve um dia aí que eu fui lavar, o meu cabelo caiu uns 10 fios de cabelo. Eu contei e falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a analisar o que eu estava fazendo na minha rotina de cuidados pra isso ter acontecido. Ó, a barrinha que eu vou usar, tá bom? Gente, eu surpreendi que essa barrinha aqui, ela é maravilhosa. Se o seu cabelo é ressecado, só se joga nisso aqui. E eu tenho um cupom de desconto que é BRUBS lá no site deles, tá? Da Berruma. E aí o que eu percebi? Quando eu tirei as tranças, eu sou meio louca, assim, que o meu cabelo fica acabado e tudo mais, né? Eu falei assim, meu, eu vou cuidar mais do meu cabelo por conta das tranças e tudo mais. Então, o que eu comecei a fazer? O segredo é esse, gente. Lavar com frequência. Lavar com frequência, sabe? Porque o suor faz o cabelo cair. Sujeira faz o cabelo cair. Então, quando você tira essa sujeira, esse suor do seu couro cabeludo, ele consegue ter um crescimento saudável. Ele consegue crescer saudável, sabe? Então, isso acaba ajudando. O seu couro cabeludo. Porque tudo começa de dentro pra fora, só que também o couro cabeludo é o segundo mais importante, entendeu? Além de você cuidar de dentro pra fora, alimentação, água, você tem que cuidar do seu couro cabeludo. Então, eu comecei a lavar com mais frequência. Eu lavo um dia sim, um dia não. Às vezes eu lavo três vezes na semana, às vezes eu lavo quatro vezes na semana. Lógico que tudo depende da minha rotina. Como eu falei, eu tenho esse privilégio de poder lavar o meu cabelo com mais frequência. Só que uma dica que eu dou pra você cacheada aí, tipo, ai, vou lavar meu cabelo um dia sim, um dia não. Eu vou ficar finalizando. O que você pode fazer? Você pode lavar seu cabelo, e ao invés de você ficar finalizando sempre, você pega e faz um penteado, sabe? Você pega e deixa ele normal também, se você não for sair de casa também. Mas se você for trabalhar, faz um penteado. Lógico, deixa a raiz secar, que você seca mesmo. E o nosso cabelo sem creme seca muito mais rápido, né? A gente sabe. Então, tipo assim, tenta lavar o cabelo com mais frequência. Você tá tendo problema com queda capilar? Lava o cabelo com mais frequência. É lógico que eu não estou falando, gente, de uma queda muito profunda, porque depende também. Vai que a pessoa tem uma queda extraordinária. Inclusive, eu recebi uma foto de uma seguidora minha. Eu achei muita coisa. Tipo assim, era muito. Era uns tufos, assim, ó, gente. Ela mandou três tufos, assim, ó. Um em cima do outro. É muita coisa pra você lavar o cabelo e cair isso tudo. Também eu não sei quanto tempo ela ficou sem lavar, porque, como eu falei, é importante você lavar o cabelo com mais frequência, porque quanto mais tempo você fica sem lavar o cabelo, mais ele vai cair. Por quê? Porque normalmente o nosso cabelo, ele cai todos os dias. É 100 fios por dia, a média. Então, assim, imagina você ficar 7 dias sem lavar o cabelo. Vai ser 700 fios de cabelo. Gente, isso aí não é certo. Tipo, 100. Mas vai cair 120, vai cair 80. Depende, lógico, do seu corpo, né? Agora, se o seu cabelo estiver caindo de uma forma que, tipo, uma coisa estranha, você tem que procurar um profissional, né? Eu não sou profissional. Eu simplesmente passo dicas, assim, das minhas experiências mesmo, sabe? Eu falo profissional, é um médico mesmo pra tá vendo isso aí, porque não é normal o cabelo cair desse jeito. Alguma coisa tá faltando no seu corpo. Alguma vitamina tá faltando no seu corpo. Isso é falta de vitamina. Então, assim, você tem que ir atrás. Você não pode deixar de lado e achar que é uma coisa normal. Porque não é normal, gente. É só você fazer uma conta básica, assim, tipo, tá, tem que cair 100 no dia. Aí você ficou 2 dias sem lavar o cabelo. Parece que caiu mil. Aí tem uma coisa de errado. Porque, como eu falei, não é uma coisa normal. É, outras coisas básicas que vocês já estão cansados de saber é sobre água, sobre alimentação, né? Então, assim, não vai ser uma pauta que eu vou entrar até porque eu voltei hoje pra academia, gente. Eu fiquei um mês e alguns dias e algumas semanas sem ir pra academia. Me alimentando, assim... É assim, eu não me alimento mal. Mas também eu não tava me alimentando da forma que eu sempre costumo me alimentar quando eu estou na academia. Como o Alan tava de férias, então a gente tava viajando muito. A gente tava passeando muito. Então a gente acordava. Normalmente a gente faz academia na parte da manhã só. Eu mesma só funciona academia na parte da manhã. Pra mim não funciona academia de tarde, de noite. Pra mim não rola. Então, assim, de noite, deu seis horas da noite e a Bruna já tá, ó, com tudo encerrado, trabalhos encerrados, não quero falar nada, não quero fazer nada sobre trabalho, entendeu? Então só quero curtir mesmo a minha noite, que eu amo, tipo, né, chegar a partir da noite assistindo os vídeos, descansar, mexer no celular e tudo mais. Enfim, então assim, a água é uma coisa, um ponto muito importante. Se você tá com muito problema de queda, gente, toma água, dois litros por dia é o mínimo que você tem que tomar, sabe? Então, tenta fazer essas coisas, tenta fazer essa mudança. Aí você pode falar, ai, Bruno, eu não tenho um tempo. Mas a gente tem que ver umas prioridades, sabe? Ainda mais quando se trata de saúde. Acho que a gente tem que ter um tempo. E querendo ou não, o nosso cabelo é, se trata de saúde também. Porque se você tá vendo que o seu cabelo tá caindo horrores, alguma coisa tá de errado. Então, assim, acho que você tem que maneirar um pouco e cuidar de você. Gente, eu sei como que é a realidade. A minha mãe trabalha CLT. Eu sei como que é. Eu vejo como que é. O problema também que ela tem pra lavar cabelo. Só que eu sempre falo pra ela, mãe, você quer ficar careca? Então coloca como prioridade. Coloca como prioridade, como eu falei, não precisa você finalizar porque eu sei que é demorado finalizar cabelo, secar e tudo mais. Porém, lava o cabelo e deixa ele sem finalizar. Mas lava esse cabelo. Porque não é normal o cabelo tá caindo tanto. E lógico, uma coisa que eu tô fazendo muito, na verdade eu sempre fiz, só que agora eu tô dando mais prioridade ainda pra isso, sempre que for lavar o cabelo, passar uma máscara. É lógico, não tem nada a ver com queda de cabelo, a não ser que seja quebra de cabelo, né? Mas, tem que cuidar do comprimento, entendeu? Porque se você não cuidar do comprimento do seu cabelo, ele vai crescer todo quebrado. Aí você vai ter que cortar, então assim, não vai adiantar de nada. Então sempre que você for lavar o cabelo, você usar uma máscara de tratamento, tá? E aí você vai intercalando. Cremes bem, com bastante óleo na sua composição, ajuda muito. Ó, tipo essa barrinha aqui, gente, ela é cheia de óleo. Se fosse meu cabelo há uns, um ano atrás, não ia dar certo. Porque aí ia pesar o meu cabelo, meu cabelo não ia gostar. Mas como eu tô com esse moreno iluminado, dá super certo. Tipo os cremes da Salon Line, o de óleo de coco. Tipo, ele tá dando muito certo no meu cabelo, porque o meu cabelo tá precisando de muito óleo. Então isso já ajuda bastante também, sabe? E aí você ficar usando o olhinho também. Eu uso o olhinho três vezes no dia, eu já falei isso pra vocês várias vezes, né? Que eu uso o olhinho três vezes no dia pra ajudar na hidratação do meu cabelo, pra ele ficar mais bonito, pra ele manter a hidratação no fio, né? Porque o que o olhinho faz, gente, é uma película no seu fio e ajuda a manter o seu cabelo ali hidratado e bonito, tá? Então invista também em olhinhos pra você cuidar desse comprimento do seu cabelo, porque não adianta só cuidar do couro cabeludo e não cuidar do comprimento, porque senão o cabelo vai crescer e aí você vai ter que cortar. E vai adiantar do quê? Não adianta nada você cuidar do crescimento do cabelo e não cuidar do comprimento, sabe? Porque é uma coisa leva a outra, entendeu? Teve uma época que eu até tava comentando com vocês que eu estava usando esse tônico aqui, eu simplesmente esqueci. Então assim, também não tem como eu dar os créditos pra ele sendo que eu parei de usar, porque eu esqueci simplesmente. E aí eu passo mais aqui na frente, por quê? Meu cabelo aqui, ó, gente, quebrou muito por conta de penteados, por conta de coque, na verdade, né? Coque muito apertado. Vou começar a lembrar de novo de passar ele. Eu tenho muita dificuldade em lembrar de passar alguma coisa assim no meu cabelo, tipo olhinho também, eu tinha bastante, agora tá virando uma rotina, né? Mas eu tinha muita dificuldade, tipo, passar algum produto no meu cabelo, tipo usar mousse, usar gel. Aí agora que eu tô voltando a esse costume de novo, sabe? Prontinho, o cabelo finalizado, passei um pouquinho de gel, gelatina, da Berruma também. Gente, sério, os produtos da Berruma, e olha, eu nem ganho pra falar deles. É muito, 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 muito bom. Pra facilitar, eu vou deixar o link aí pra vocês, se vocês quiserem, produtos assim, um pouquinho mais caros, mas gente, vale cada centavo. Então se você tiver dinheiro pra investir a barrinha, porque pra mim é a melhor, e o gel, gelatina, gente, não resseca nada, 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 tá? E uma última dica que eu queria passar pra vocês, gente, que também não pode ficar de fora, é usar shampoo próprio pra isso, shampoo de fortalecimento, shampoo anti-queda. Gente, shampoo, a forma que você usa ele, como que ele ajuda nisso tudo, tá? Então você pega o shampoo, você passa no seu couro cabelo, você massageia o seu couro cabeludo com as pontas do dedo assim, bem devagarzinho, sabe? Você vai fazendo essa massagem no seu couro cabeludo pro seu couro cabeludo conseguir receber aqueles ativos que foi colocado naquele shampoo pra tratar a queda capilar, tá bom? Então invistam em shampoos de queda capilar, de fortalecimento, inclusive eu indico o da Witch Care de fortalecimento, muito bom. Tem o da Soul Power também, anti-queda, também que é muito bom. Mas todos os shampoos anti-queda, ele foi formulado pra isso, pra ajudar no combate da queda capilar e no fortalecimento do fio. Então tenta procurar shampoo aí que vai ajudar a fortalecer o seu fio e a fortalecer o seu couro cabeludo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo como que é a queda do seu cabelo, se ela cai muito, se cai pouco, se caiu tanto que cai o meu, que inclusive já até sumiu aqui o negócio. Como que cai? Eu quero saber como que é a queda do seu cabelo, você acha que é uma queda maneirada ou é um pouquinho passando do limite? Se passar do limite, você tem que procurar um profissional, um médico, tá bom? Pra analisar isso e ver o que tá acontecendo aí, se tá faltando alguma proteína, se tá faltando alguma vitamina no seu corpo, enfim, olha gente, que coisa estranha, o meu cabelo caía tanto na hora de finalizar, olha isso aqui, olha o tanto que caiu, gente, olha isso, chocante isso, se ele voltar a cair, aí a gente vai ver a diferença mesmo, porque é louco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveita e já deixa ideias de vídeos aqui nos comentários, porque eu amo gravar os conteúdos que vocês me pedem, tá bom? E um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui, seus lindos.